Rapaziada, vou aproveitar esse vídeo aqui rapidão pra convidar você que curte o Pispinha amanhã, sábado. Que dia, Pablon? Já vê aí, rapidão. Dia 25. Amanhã, sábado, 25 de novembro, vamos estar em live, 8 horas da noite, jogando o Pispinha do Procudes. Então, cala lá, rapaziada, esperamos com vocês. E aproveitar pra já comentar sobre as eleições do Poringão, né, família? Já vai ter saído de resultado, provavelmente. Vamos comentar, vamos falar sobre tudo que vai acontecer no futebol. O nosso Poringão ainda vai ter a resenha do Procudes, fechou, família? Então, cola lá, né? E se você não for inscrito no canal, se inscreve e tamo junto. É a base, é a base que sempre. Eu aceito pra... Puta, Corinthians! Meu Deus do céu. Puta, é sempre isso! É sempre a mesma coisa! Ah, vai pra... Meu. Vai pra... Mano, é o mesmo filme toda vez! Vai jogar em casa é a mesma... Qual foi o último jogo que não teve isso? É sempre assim, mano! Três minutos de jogo, mano. Aí, mano, você não está ouvindo, velho. Todo jogo em casa é a mesma... Sai, 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 tem que pôr na casa dos seus vídeos. Não tem que pôr na casa dos seus vídeos. Não tem que pôr na casa dos seus vídeos. Não tem que pôr na casa dos seus vídeos. E o Bahia marca na frente do Corinthians com menos de cinco minutos em Itaquera. Ô, time horroroso do c... Mano! Meu pai do céu, mano! Que tristeza, mano! Dá bem que vai... A maioria, se Deus quiser, vai tudo embora. Eu me livre, ficar com um time nojento desse, não dá não. Não tem que pôr na casa dos seus vídeos. Não tem que pôr na casa dos seus vídeos. Nossa, que time ridículo, mano! É o avô do Macaulay, mano. E vou falar pra você, tá, Wilton? Esse jogo está mais ridículo do que os jogos do Luxemburgo ainda. O time nojento, mano. Tem qual, olha. Meu Deus do céu, mano. O Caraccio também. Caraca, Caraccio, em cima de você, mano. O Caraccio estava no cara, viado. É, o cara gingou pra cima dele, né? Ele tinha que proteger o cruzamento. O cruzamento não saía. O cruzamento não saía. É que é osso, mano. Porque os que foi em cima do caço, mano. Tá jogando dentro de casa e tá fazendo o torcedor passar essa raiva. Pelo amor de Deus. Caralho, Corinthians! Entendeu? Vocês não estão jogando aí só pro hobby, não. Pois é. Já será que é hora pra reclamar? Nem o campo do Corinthians é morto, viado. O time do Corinthians é morto. Ai, parada da FIFA, hein? Aqui tem outra coisa. Não, não. Agora os caras não tem mais nenhum jogo. O Carlinho fez o bagulho que nenhum jogador do Corinthians faz, que é tentar driblar. 2x0 é de foder, mano. Estica a perna, caralho! Peixinho, filha de uma p***. Aí era carrinho, mano. Estica a perna, porra! Carrinho. Se joga na bola. Carrinho. Mano, mano. Não dá, mano. Foi completamente... Formação completamente errada do Mano Menezes, velho. Tentou colocar um time diferente. O time tá horroroso. Só tem m**** no campo, caralho. Só tem m****. Renato Augusto, Juliano, Fagner, Gil, Maicon. Só m****, cara. Se fosse aquele cara que tava comprando, a cara dele fala, e aí, tá na hora ou tá cedo? Olha o Bidu. É que eu pedi o Bidu, Bidu e Romero. Os caras são muito altos, diabos. Se for atraso, tá brigado nesse cruzado. Ah, vai c****! Vai c****! Vai c****! Vai c****! Time do caralho, maluco! Deixa fazer o cruzamento e deixa os caras ficar tabelando dentro da área, vai c****, caralho! Caralho, mano. Que humilhação, que humilhação, viado. O Bahia, velho. O Bahia que não ganha de ninguém, mano. Vai tomar no c****, mano! Deixa os caras cabecear e o maluco não rebote sozinho, mano. Tá ligado, mano. É o ponto de pisamento, os caras sozinhos, toda hora na área. E aí O que tá ficando é o Marcelinho do Ninho Calma, esse pênalti é 1-2 Pegou, mas ela bateu no... Marinho, pai do céu Filme de terror do caralho, mano Caralho, pra que que... Caralho, podia tirar o ano O Biel finalizou primeiro antes... O ano de descanso do futebol devia ter tirado, mano Porque se o Biel conseguiu finalizar, não tem que marcar esse pênalti, não Ah, mão É mão, caralho Porque ele chutou, bateu nas pernas e subiu pro braço Raspou, mano Não, eu acho que o Biel pareceu que se não quer Porque, mano... É, se ele finalizou... Se ele finalizou, não tem que... não tem que acontecer nada, não, mano Era só se o Gil... Como se marca pênalti assim? Ele deu pênalti Isso não é pênalti nem aqui, nem na China, velho Que porra foi essa, mano? Não, isso não foi pênalti não, Paulo O time tá jogando no jeito, mas isso não foi pênalti não, mano O time tava passando no jeito, cara Sim, velho Acho que é pior do que eu fiz no caro, mano No ano não Pai a pavoro do carraí, meu irmão É bom Porra, se é nós que tá em campo não estaria tomando esses gols, mano Oi Ai, Dona Léa, é isso aí Carbó, né, pra vocês Mano, quem... 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 quem recuncitou essa linha? Se Marcelo Guilherme Henrique eu amo Meu Deus, mano Oi Oi Aê Mamutinho, vamos Tem que ficar reclamando Comemorando não É, olha a filha do campo, filho Vocês estão perdendo ainda Vambora, vambora Só que tu vai errar Fica com o mamãe Tá, tá o jogador O zagueiro tá recebendo atendimento Olha o dia que o menino A gente mandou essa bola, irmão Caralho, tá dormindo o Matheus Araújo Nossa, mano, que isso, cara Que isso, bom legal, mano Que passe, mano Que passe, mano Que defesa Não, mas o passe com o idiota ali Eu vou também Passe de dois metros, mano Pelo amor de Deus, como que é um passe de dois metros, mano Caralho, tomar quatro do Bahia, mano Em casa, velho Nossa, o Veríssimo, o Gil tá horroroso, mano O Gil já parou O Veríssimo veio cobrir o Gil lá atrás, mano O pior, o Gil saiu pra ir Vai os dois, vai os quatro, mano Eu falei, mano Entrou a Demi, a desgraça, mano O Gil sempre faz a mesma porra, mano Ele para e tenta derrubar o idiota, cara Nossa, o Cássio também saltou de errado A gente já deixou o contamento inteiro Com a Demi, mano Acabou Acabou, acabou Com o meu tempo O Político já fez cinco, né O quê? O Político já fez cinco substitução Caralho Ah, o Gil vai ir Vai ir pro Brasil Vai tocar o Gil Que porra Vai se vir pro Brasil, filho adulto Vamos pro contra o que, Felipe? Pelo amor de Deus, mano Continuar assim, vocês vão parar Caralho, mano, o Gil é muito burro, mano Olha lá, Gil Olha o Felipe, pelo amor de Deus, mano Vamos pro contra o que, mano? Pelo amor de Deus Olha o emburro, olha o cara, mano Vai se f... Vai tomar Sigilo, caralho, velho Todo pênalti tem Passar pela revisão da arbitragem de vídeo Mas a convicção do Marcelo Ah, caralho Aí, mano Tá cedo? Tem que apoiar até o final, né? Então, cedo é recém de barata Tem que ficar até o final gritando que nem uns idiotas Ai, por que tem essa filmadinha? É, é isso, é a humilhação que o Tô Zanão tem que passar Gastar dinheiro Um time que só tá ganhando dinheiro Porque mostrar trabalho dentro de campo não mostra Mano, a gente tá sendo atropelado pelo Bahia, filha Nem de casa, irmão Tomando os cinco do Bahia em casa, velho Não é possível, mano Se a chapa do Duído ganhar amanhã É só um bosta que esse conselho tá fazendo conflito Porque eu tô idioso Pra ficar na cara o que esse mandato é Os caras conseguem a sua curva da seleção amanhã Ou abandonam o futebol Por isso que a gente começa a ter pensado Não existe um bagulho desse conselho do Bahia Não existe um bagulho desse conselho do Bahia Dentro de casa dos cinco anos Isso, agora xinga Xinga Faz o que a gente não tá podendo fazer daqui Porque só xingar daqui não adianta com esses caras Tchau